Quando a gente fala em xixi e cocô dos cães, que vem fazendo em locais errados, a primeira coisa que eu preciso perguntar, e na verdade não é nem perguntar, que vocês entendam, é o seguinte. Vocês conseguem entender que pro cachorro, no comportamento natural dele, ele morando lá nos seus primórdios. Então, pra gente falar em comportamento natural, a gente tem que sempre ir atrás dos primórdios do cão. O que é os primórdios? É de onde o cão veio. O cão veio da selva, do mato, e assim sucessivamente. Tem muito mais coisa aí, mas vamos dar uma resumida pra gente concluir aí. Então, o que precisa ficar entendido por vocês? Eu preciso que vocês entendam que não existe banheiro pra cachorro. Isso é uma coisa que a gente, que tirou o cachorro do mato, da selva, tá trazendo o cachorro pra dentro da nossa casa, a gente vai introduzir o banheiro na cabeça do cão. Rafa, não é natural do cão, eu entendi. Isso é possível a gente colocar um banheiro na cabeça do cachorro? Sim, gente, isso é possível. E quando vocês tentam colocar banheiro na cabeça do cão de vocês, a primeira coisa de errado que vocês sempre fazem é quando vocês brigam com os cães de vocês. Então, em diversas casas que eu vou, eu vejo que as pessoas acabam brigando com os cachorros. Então, o cachorro tá fazendo algo de errado em um determinado momento, a pessoa vai lá e dá uma bronca. Não é dando uma bronca que você vai mostrar pro cão que ele deve fazer isso no lugar correto. Uma outra coisa que vocês têm que ficar muito ciente é o seguinte, talvez o seu cão, ele não está se habituando ao local escolhido por você, ao banheiro escolhido de você, escolhido por você, porque não é um local agradável a ele. E aí, quando a gente fala isso, você pode virar e falar assim, mas Rafa, tem que ser bom pra mim. Sim, tem que ser bom pra você, mas você precisa procurar um local que seja bom pra você e que também seja agradável pro seu cão. E quando eu falo em agradável, mais uma vez, a gente tem que voltar na parte lá dos primórdios. Vocês sabiam que a maior parte da predação entre canídeos, não vou falar entre cães, porque os cães já estão dentro de casa. Antigamente, entre canídeos, o momento maior de predação era no momento em que eles saíam do grupo, saíam da matilha, saíam da eucateia, pra fazer as suas necessidades. Então, quando o cão estava vulnerável, entre aspas, eles eram atacados por outros cães, ou por outros animais, ou por outros canídeos, ou por um predador. Então, vocês podem até perceber aí, eu vou falar uma coisa aqui, e eu não conheço todos os cães de vocês, alguns aqui eu até conheço, mas uma coisa que eu posso garantir pra vocês é o seguinte, geralmente, quando o cão de vocês vai fazer cocô, ele fica sempre olhando pra trás. Se for mentira, fala. Rafa, mentira. Provavelmente vai ter muito pouca gente que vai falar isso. Mas é bem isso mesmo. E o porquê que ele tende a girar, tende a olhar pra trás? Pra ele se sentir confortável e confiável. Às vezes, é até por isso que muitos cães, muitos pequenos cães, muitos filhotes, não fazem xixi e cocô na rua, no começo de suas vidas, pelo seguinte fato, eles não se sentem confiantes o suficiente, seguros o suficiente, pra que eles façam xixi ou cocô. Geralmente as fêmeas, né, na questão do xixi, porque fazem de cócoras. E os machos, a questão do cocô, porque também fica de cócoras. Então, gente, entendam que o ambiente, ele é extremamente importante, ok? Uma outra situação que não vem dando certo aí, na casa de vocês, é a utilização de materiais ou de repelentes pra tirar cheiros, né? Baseado em estudos, o olfato canino, ele tem cerca de 300 milhões de células. Isso pode variar dependendo da raça. Só pra vocês terem uma noção, fazendo uma comparação junto aqui com a gente, com nós, humanos, o que que acontece? O nosso olfato tem aproximadamente cerca de 6 milhões, até 10 milhões, vai, vamos fazer uma variação alta aí. Se você pegar um cão do tipo round, o que seria um cão do tipo round? Um bloodhound, um foxhound, todos esses cães que tem o nariz mais achatado, mais compridos e orelhão, eles têm uma capacidade olfativa muito grande. Então, gente, muito cuidado com a utilização desses produtos que vocês vêm utilizando, achando que vocês estão tirando o cheiro do cão, o cheiro da urina ou das fezes do cachorro. Muitas das vezes eles não estão funcionando. Ou então vocês estão aplicando esse produto de maneira errada. Já vi casos de aplicar na casa inteira. Se você aplica esse produto na casa inteira, a casa inteira tem cheiro de repelente. Se a casa inteira tem cheiro de repelente, óbvio, o cão vai se acostumar àquele repelente. Quando o cão se acostuma àquele repelente, é o odor comum da casa. E aí, não tem jeito mesmo. O cachorro vai continuar a fazer o xixi, o cocô não vai errar, tá bom? Uma outra relação é que a gente tem que entender também que às vezes o nosso cão prefere um tipo de superfície. E geralmente os cães preferem superfícies, entenda a superfície, superfícies as quais não respinguem. Depende muito do cachorro, tá gente? Existem particularidades de cada cão. Mas, às vezes o seu cão não está fazendo xixi, o cocô no lugar correto, ou no lugar onde você indicou para ele que ele faça, por causa da superfície. Sua superfície pode estar errada, tá? Vamos lá. Talvez a sua superfície é um jornal, é um papelão, é qualquer coisa do tipo que não absorva. Não absorve o xixi. E aí, toda vez que ele faz, ele pisa ou ele se molha, e para ele isso não é legal. Então, ele acaba que ele deixa de fazer naquele ambiente, e ele vai fazer em outro ambiente onde ele consiga fazer isso. E aí, aonde que ele vai buscar um ambiente que consiga absorver esse xixi, para que ele não se suje? Tapetes decorativos, tapetes de banheiro, tapete, esteira passadeira da cozinha, sabe? Aquela passadeira que fica embaixo, que fica na cozinha ali do fogão, para não respingar o molho e tal. Então, os cães adoram esses lugares. Por quê? Porque o xixi que ele faz, acaba absorvendo, e acaba que ele não pisa, ele não se mela. Existem cães que não, que não estão nem aí, que fazem em qualquer lugar. Mas existem cães que, quando a gente vai ensinar, a gente já percebe isso. Então, a minha recomendação para vocês é que utilizem o tapete higiênico. Por quê? O tapete higiênico. Além dele ser, ele é, ah, Rafa, mas ele é caro, não sei o quê. Sim, ele é caro, mas acaba que você economiza no produto de limpeza. Se você coloca o jornal, o jornal espalha, o xixi arrasta, entra por baixo. O tapete higiênico, isso não acontece. Por que que não acontece? Porque ele absorve. E quando ele absorve, fica muito mais fácil de você limpar. Beleza? tapetes higiênicos, quando a gente fala de tapete higiênico, uma outra dica que eu preciso dar para vocês, que é extremamente importante, é o tapete higiênico, não o preto, né? Existem aí no mercado diversas marcas de tapetes higiênicos e você vai escolher a marca que for mais acessível ou que o seu cão preferir ou que for melhor para você. Mas, o que eu gosto de falar é o seguinte, tapetes higiênicos pretos ou negros ou cinzas, eles nos deixam vulneráveis pelo seguinte fato, a gente precisa estar de olho na cor da urina do nosso cão. Por quê? A gente precisa identificar caso ele tenha algum problema de saúde, alguma coisa que está relacionada à urina dele que está sendo feita, que está mais amarelada. O ideal, se isso estiver acontecendo, é que você, óbvio, primeiro verifique se o seu cão vem ingerindo água, vem ingerindo bastante água, caso não, você tem que fazer estímulos para que ele ingira bastante água, para que ele tome bastante água e se ele toma bastante água, o que você precisa fazer é o seguinte, usar o tapete como um espelho. O que é esse espelho aí, esse tapete? Se a urina dele está muito amarela, você tem que levar no veterinário para dar uma olhada, para ver lá como é que está. E no tapete preto, você não consegue ter essa visualização aí. Por quê? Porque ele é preto, ele só fica úmido e você não consegue ver se está muito amarelo, se está pouco amarelo, se está branquinho, se não está branquinho. E aí, você tem que ver